Voltamos ao quartel do exército em Brasília, onde a presidenta Dilma participou há pouco da solenidade cívico-militar do dia do exército. O repórter Ricardo Carandina acompanhou o evento. Bem, Adriana, nessa solenidade foram condecoradas 219 pessoas e agora a gente vai falar um pouco também sobre o blindado Guarani. É um dos equipamentos que estão na exposição que o exército montou aqui no quartel general do exército de Brasília, como parte das comemorações do dia do exército, que é comemorado hoje. A gente vai conversar agora sobre esse blindado com o capitão Alves Moura, que é engenheiro do projeto Guarani. Bem, capitão, qual é a função, para que serve o blindado Guarani? Bom dia. Primeiramente, bom dia. O blindado é um blindado do exército brasileiro para transporte de tropas em situações de paz, de garantia da paz, mas também em situações de conflito. É um projeto do exército em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da FINEP, e também temos a empresa parceira, que é a IVECO. Então, esse projeto está inserido dentro do processo de transformação do exército brasileiro, que é alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa. Então, o veículo é uma plataforma base para outras versões também. Então, é uma família de veículos, que nesse caso é o transporte de tropas, mas tem viaturas de ambulância, viaturas de morteiro, viatura de reconhecimento, canhão. Então, várias viaturas que cumprem, dentro de um cenário de combate, várias funções para o exército. E ele é, digamos, um modelo, a base que serve para todos esses outros veículos? Sim, ele é um modelo base, até mesmo porque ele incorpora várias tecnologias inovadoras, tanto desde o nível de proteção balística, nível de proteção contra minas, nível de proteção contra ataque químico, biológico ou nuclear, e também de mobilidade. É um veículo com um motor com uma potência alta, que garante as necessidades da tropa. E ele é um projeto brasileiro? Sim, é um projeto brasileiro e a propriedade do projeto é do exército também. E temos a empresa parceira, que nos fornece todas as competências para poder criar e modularizar outras versões, outras configurações, caso sejam necessários. O exército, além da proteção, além da defesa do território, ele também atua no desenvolvimento de tecnologia? Sim, é uma satisfação para a gente contribuir com o incremento em tecnologia no país. Está ótimo, a gente agradece então aqui, Adriana, a participação do capitão Alves Moura, que é engenheiro do projeto Guarani, explicando para a gente ali as funções desse blindado, que é, como ele acabou de explicar para a gente, um projeto desenvolvido por brasileiros aqui no Brasil, Adriana. Obrigada, Carandina, e nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada, Carandina.